Todo dia é a mesma coisa Brigar comigo, me mandar embora Eu vou saindo, você vem correndo Vai me abraçando, diz que me adora Se atira sobre os meus braços Me dá um abraço, coitado de mim E vai chegando numa fúria louca Beija minha boca e me deixa assim Estou perdido, não sei o que faço Quero ir embora, mas pra onde? Pra onde? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim Pra onde ir? Se meu lugar é no seu coração Me manda embora e eu não saio, não Me acostumei com essa louca paixão Pra onde ir? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim Pra onde ir? Pra onde ir? Se meu lugar é no seu coração Me manda embora e eu não saio, não Me acostumei com essa louca paixão Cadê o grito, maluco? Vocês são demais, demais, demais São Brumados gravando ao vivo Segura! As nossas brigas viraram novela Vai um capítulo e o outro vem Sei que é ruim e a gente está brigando Muito pior é viver sem ninguém É uma doença que não tem mais cura Ferida que nunca cicatrizou Já fiz de tudo pra te esquecer Mas como vou viver sem o seu calor? Quero sair, também quero ficar Mas como vou me achar sem o teu beijo, amor? Pra onde ir? Se eu estou apaixonado por você Sem o teu beijo, meu amor, o que fazer? Tem dó de mim Pra onde ir? Se meu lugar é no seu coração Me manda embora e eu não saio, não Me acostumei com essa louca paixão Tá lindo, lindo, lindo Cada grito aí embaixo vai sair no nosso canal vivo Tá lindo, lindo, lindo Tá lindo, lindo Tá lindo, lindo Tá lindo, lindo Segura! Tem alguém apaixonado aí? Eu também sou, viu? Apaixonado por essa galera linda Quero ver quem vai cantar mais alto Junto comigo assim, ó Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda Vou pensar muito em você Mas distante daqui Não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Ou talvez como um amante E mais, de mais, de mais Essa galera Oi Sandro Matos ao vivo Quando eu for embora Você vai chorar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Quando eu for embora Você vai chorar Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Eu sei que ainda Vou pensar muito em você Mas distante daqui Não pretendo chorar Nem tão pouco sofrer Você também irá pensar em mim bastante Como seu namorado Como seu grande amigo Ou talvez como um amante Quando eu for embora Você vai Você vai Vai sentir saudade Quando se lembrar Quero ouvir Que eu vivia Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Todo mundo comigo assim, ó Quando eu for embora Você vai chorar Você vai chorar Vai sentir saudade Quando se lembrar Que eu vivia louco Pelo seu amor E você pouco a pouco Tudo acabou Isso aqui tá lindo, lindo Vocês são um show Meu amor Meu amor Eu amo você Eu amo essa galera Meu amor Oh, meu amor Eu amo você Vocês são demais 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 É pra quem cantar mais alto aí, hein? Estava-se meio triste Quando de repente ela apareceu Me enchendo de amor Foi tudo que um dia alguém não me deu Como quem veio do além Deixou minha vida com um novo astral Como se fosse um presente E a gente ganha em noite de Natal Me falou seu nome Sorrindo, me abraçou Olhou nos meus olhos Me beijou Isso foi bastante pra me matar de paixão Pra ela eu canto essa canção Era ouvir assim, ó Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Tá lindo, lindo Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Imagem, imagem, imagem Segura, senhor Estava-se meio triste Quando de repente ela apareceu Me enchendo de amor Foi tudo que um dia alguém não me deu Como quem veio do além Deixou minha vida com um novo astral Como se fosse um presente Que a gente ganha em noite de Natal Me falou seu nome Me falou seu nome Sorrindo, me abraçou Olhou nos meus olhos Me beijou Isso foi bastante pra me matar de paixão Pra ela eu canto essa canção Quem cantar mais alto leva Meu amor Meu amor Oh, meu amor Eu amo você Quero ouvir mais forte ainda Meu amor Oh, meu amor Meu amor Eu amo você Quero ouvir todo mundo comigo assim, ó Meu amor Oh, meu amor Eu amo você Todo mundo junto comigo Meu amor Oh, meu amor Meu amor Eu amo você Segura, senhor Segura, senhor E agora Vamos matar a saudade Com o grande sucesso Do nosso CD Volume 2 Segura, senhor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Eu estou sentindo Eu estou sentindo um amor Verdadeiro Vem pros braços meus Traz o seu calor Quem troca lhe darei O meu amor Vem pros braços meus Traz o seu calor Quem troca lhe darei O meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Segura E tá valendo o seu tempo Pra quem canta mais alta Embaixo, hein Só vale pra quem tá cantando junto Meu coração se apaixona ligeiro Eu estou sentindo Eu estou sentindo um amor Verdadeiro Vem pros braços meus Traz o seu calor Quem troca lhe darei O meu amor Vem pros braços meus Traz o seu calor Quem troca lhe darei O meu amor Quero ouvir assim, ó Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor Sofrendo Tá lindo, lindo, amor Segura Cadê o grito dessa galera? Tão sozinho Meu coração te espera Minha vida Eu dediquei a ela Eu não sei Até onde vou Mas tô chorando Sofrendo de amor Você Chorando de amor Você Sofrendo de amor 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 I love you Tá lindo, lindo, lindo Foi tão lindo Nós dois na primavera Meu caminho É ir de contra ela Eu não sei Até onde vou Mas tô chorando Sofrendo de amor Por você Chorando de amor Quero ouvir mais alto Por você Sofrendo de amor Amor I love you Pra galera apaixonada Amor I love you Eu não sei Até onde vou Mas tô chorando Sofrendo de amor Por você Chorando de amor Toda manda comigo assim Por você Sofrendo de amor Amor I love you Cadê o brito dessa galera? Vocês são demais Demais, 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 demais Só tenho a agradecer Essa galera linda e maravilhosa Que compareceram em massa Obrigado a galera Obrigado a galera que está aí no camarote Obrigado de coração aí A todos os meus amigos Que estão presentes A minha família Que está no camarote Aqui curtindo o show Também a galera Do meu empresário Silvio Melo Que está presente Também gostaria de agradecer A presença Do dono da gravadora Sedecenta do Brasil Marcílio Castione E o filho Fuscão Que está presente Obrigado de coração Obrigado a cada um de vocês E agora Cadê o grito das mulheres? Eu também quero ouvir o grito dos homens E agora vou deixar com a nossa cantora Poliana Ferreira Segura meus gatinhos Olha o swing Segura a galera Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Eu sou do Marcos Ao vivo pra você Quero os beijos teus Sempre vou te amar Não dá pra esconder Não consigo viver Sofrendo sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Juro só quero o teu amor Não venho sem você Eu não Preciso tanto te falar Que eu nasci só pra te amar Vem me namorar Vem me namorar Eu nunca pensei Vou se me envolver Mas agora Mas agora Eu sei Não consigo Eu quero ouvir você Sofrendo Sem você Sem você Sem Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você E segura o balanço Quero os beijos teus Sempre vou te amar Não dá pra esconder Não dá pra esconder Não consigo viver Sofrendo Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Eu juro Juro só quero o teu amor Não vivo sem você Eu preciso tanto te falar Que eu nasci só pra te amar Vem me namorar Vem me namorar Eu nunca pensei Se fosse me envolver Mas agora Eu sei Eu não consigo Solta a voz com o coração E vem cantar juntinho assim ó Sem você Sem Lindo demais Sem você Sem Mais uma vez eu quero ouvir Sem você Sem Sem você Sem você Sem você Sem você Cadê o gritinho da galera? Mais um sucesso! Tô cansado de respirar Chega de indecisão Você me pediu um tempo Me deixou na solidão Dói aqui dentro de mim Magoou meu coração Você não sabe o que sente Se é amor ou se é paixão Mas eu preciso de você Vem ficar junto de mim Oh meu bem Vem Vem com meus braços Amor Oh meu bem Vem Eu quero sentir seu calor Oh meu bem Oh meu bem Vem Eu já cansei de esperar Oh meu bem Vem Deixe-se medo de amar Tá lindo, lindo, lindo Tô cansado de esperar Tô cansado de esperar Chega de indecisão Você me pediu um tempo Me deixou na solidão Dói aqui dentro de mim Dói aqui dentro de mim Dói aqui dentro de mim Magoou meu coração Você não sabe o que sente Se é amor ou se é paixão Mas eu preciso de você, vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem, vem com meus braços amor Oh meu bem, vem, eu quero sentir seu calor Oh meu bem, vem, eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem, deixa-se medo de amar Sandra e o Matos gravando ao vivo Eu preciso de você, vem ficar junto de mim Oh meu bem, vem, vem com meus braços amor Oh meu bem, vem, eu quero sentir seu calor Oh meu bem, vem, eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem, deixa-se medo de amar Quero ouvir comigo assim, oh Oh meu bem, vem, vem com meus braços Oh meu bem, vem, eu quero sentir Oh meu bem, vem, eu já cansei de esperar Oh meu bem, vem, deixa-se medo de amar Essa galera que tá demais, 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 demais Chegando mais um sucesso assim, oh Tá valendo pra quem cantar mais alto agora, hein Te peço Uma chance pro meu coração Vem me tirar da solidão Eu preciso de você, amor Eu quero ter você aqui do meu lado Quero ser o seu namorado Quero ser a sua paixão Confesso que eu estou apaixonado Quero você do meu lado Vem correndo para mim Você é a minha inspiração Vou te dar meu coração Pra você cuidar de mim Eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Ter o seu amor Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Eu quero, eu quero, eu quero ter Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Te peço Uma chance pro meu coração Vem me tirar da solidão Eu preciso de você, amor Eu quero, eu quero ter você aqui do meu lado Quero ser o seu namorado Quero ser a sua paixão Confesso Confesso que eu estou apaixonado Quero você do meu lado Vem correndo para mim Você é a minha inspiração Vou te dar meu coração Pra você cuidar de mim Quero ouvir Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter o seu amor Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ter o seu amor Se você quiser eu dou Eu te dou meu coração Demais, 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 demais Demais, demais, demais Essa é a minha inspiração Essa é pra mexer no seu coração Com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Seguraçando Dias e noites Eu sonho com você Você parece Nem ligar Eu sabei O que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Eu sabei O que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Batendo na balada não Se vai Uh, uh, uh E segura o balanço E segura o balanço Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Meu coração não é brinquedo Pra você com ele brincar Ele precisa de carinho Coisa que você não quer me dar Dias e noites Eu sonho com você Eu sonho com você Você parece Nem ligar Eu sabei O que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Eu sabei O que eu vou lhe dizer Coração igual o meu Não foi feito pra brincar Não foi feito pra brincar E aí, São Brumados Fala pra mim Alguém chope com o seu coração, hein? Com certeza, Poliano Ferreira Mas deixa comigo Me dá carinho Quero só você Me dá um beijo 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 Quero só você Tomei a louca, alucinada, pelo teu samengo Teu jeito manhoso, tão borroseiro, acanhado Vem pro meu prazer, eu te quero, eu quero, só você me dá Me dá um beijo, me dá um beijo que é só você Me dá um beijo, me dá um beijo que é só você Me dá um beijo, me dá um beijo que é só você Me dá um beijo, me dá um beijo que é só você E segura o sorriso e graça fora Isso! Tomei a louca, alucinada, pelo teu samengo Teu jeito manhoso, tão borroseiro, acanhado Vem pro meu prazer, eu te quero, eu quero, só você Me dá um beijo, me dá um beijo que é só você Me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo que é só você É só você, me dá um beijo que é só você É só você, me dá um beijo que é só você Quando você me deixou Quando você me deixou, não pude acreditar O meu coração disparou Você só me fez chorar com um de dor No coração Agora estou na solidão Pedindo pra você voltar Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Oh meu amor Vem me amar Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim É pra quem cantar mais alto Agora estou na solidão Pedindo pra você voltar Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Oh meu amor Oh meu amor Vem me amar Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo Só resta uma esperança Você voltar pra mim Quero ouvir Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Só resta uma esperança Você voltar pra mim Tá lindo, 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 lindo Cadê o grito, gaga, galera? Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo Viver sofrendo Só resta uma esperança Você voltar pra mim Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo Pois sei que eu não mereço Só resta uma esperança Só resta uma esperança Você voltar pra mim Vocês são demais, 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 demais Cadê o grito? Chegando mais uma seleção de sucesso Pra galera cantar e dançar junto comigo Segura assim, ó Vem em mim Vem em mim que eu tô facinho Vem em mim que eu tô facinho Vem em mim que eu tô facinho É pra que agita mais aí embaixo, hein Essa noite eu tô querendo Um alguém para amar Hoje eu tô virado em braça Eu só vou pra casa quando variar Hoje eu vou fazer uma festa Nos braços de quem quiser Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu toco o que vier Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu toco o que vier Vem em mim que eu tô facinho Facinho, facinho Vem que eu só quero amar Amar, amar Vem que hoje eu tô a soa Hoje eu sei que a flow foi Hoje eu volto pra quebrar Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô na toa, hoje eu sei que a barra é boa Hoje eu boto pra quebrar Eu amo essa galera de maluco Essa noite eu tô querendo Um alguém para amar Hoje eu tô virado em braça Eu só vou pra casa Quando eu faria Hoje eu vou fazer uma festa Nos braços de quem quiser Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu topo o que vier Seja loira ou morena Grande ou pequena Eu topo o que vier Vem em mim Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô na toa, hoje eu sei que a barra é boa Hoje eu boto pra quebrar Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, amar, amar Vem que hoje eu tô na toa, hoje eu sei que a barra é boa Hoje eu boto pra quebrar Vem em mim que eu tô facinho, facinho, facinho Vem que eu só quero amar, 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 amar Segura! Briguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo o que ela fez foi ruim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou viver Não sei se suportarei viver sozinho assim Viver sem os beijos dela, pensei que será o fim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou viver Não sei porque eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor nunca fosse acabar E assim, briguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo o que ela fez foi ruim Quem sabe canta! Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor vou viver ao vivo Não sei se suportarei viver sozinho assim Viver sem os beijos dela, pensei que será o fim Meu bem não me quer, meu bem não me quer Sem amor vou viver, meu bem não me quer, meu bem não me quer Não sei porque eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor nunca fosse acabar E assim, briguei só pra ver se ela gostava um pouco de mim Mas logo fiquei sabendo o que ela fez foi ruim Todo mundo Meu bem não me quer Meu bem não me quer Sem amor vou viver Sem amor vou viver Olha, estou tentando entender Seu adeus, diz que mandou me dizer Seu adeus, diz que mandou me avisar E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor E o amor não acabou E o amor não acabou Não acabou o amor E o amor não acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus, disse que mandou me avisar E acabou o amor, que o amor acabou E acabou o amor, que o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra ver Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor, o amor não acabou Não acabou o amor 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 Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Alô, meu estado do Espírito Santo Vamos dançar forró, meu povo Êêêê, com saudade dela Segura a paixãozinha Uh, perda, dança Ah, limão Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Estudou com saudade dela Coração virou de vez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Coração virou de vez Coração virou de vez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Estudou com saudade dela Estudou com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daqueles Estudou com saudade da minha reis Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha reis Tá, tá, com saudade da minha reis Das loucuras que a gente fez Transcrição e Legendas Pedro Negri